Fala galera, beleza? Então galera, eu tô aqui com a moto da empresa, né? Hoje eu vou fazer mais um motovlog, peguei a moto da empresa ali pra, eu peguei ontem à noite, aí eu vim pra casa com a moto da empresa, deixa eu pegar aqui, essa XR da minha empresa, e eu saí, acordei cedo hoje, pra ir trabalhar, né? Aí eu saí de casa, encostei ali, e resolvi começar a gravar com vocês pra, pra gravar mesmo, né? E o boneco tá com a arma aqui de lado, não é legal, não é? É legal fazer vídeo com a arma, mas galera, desculpa, isso é um jogo, né? Como vocês sabem, então vamos, na verdade eu tô indo pro lugar errado, cara, não sou duro, eu já marquei, opa, quase, marquei a empresa lá, a empresa onde eu trabalho, a empresa é uma transportadora, e eu trabalho, às vezes eu trabalho com essa moto, com essa não, com outra moto parecida com essa, e às vezes eu trabalho com um caminhão, ou com uma caminhoneta, que tem da empresa também, né? Trabalho aí, mais um amigo meu, a gente faz os transportes lá da empresa, bora, 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 bora que eu tô atrasado pra fazer, ah, começar no trampo lá. Então, aí, a empresa é muito exigente, manda eu tomar cuidado, se eu bater com essa moto aqui, eu tô ferrado, deixa eu tomar cuidado com esses taxistas, muito louco, opa, sinal amarelo, muito louco, e o Skype já tocando, já já minha cachorra começa a latir, isso não vai dar certo. Bom, galera, bom, é isso aí, né, um motovlog aqui com essa XR, muito louco, indo trabalhar, trampar, porque nós é trabalhador honesto, e a bike muito louca ali, vamos esperar abrir, ó, coroa ali, eite a zona, ou, quase que eu bati a galera, muito louco, deixa eu encostar aqui antes de chegar na empresa, e, bom, galera, é, eu vou até a empresa com vocês, deixa eu só mostrar a moto antes que eu chegue lá, que o patrão vai começar a encher, e sabe como é, né, onde, vamos embora pra empresa, deixa eu olhar aqui, vamos embora, opa, sinal fechado aqui, e o sono tá ali na frente, se me parar, vão ficar enchendo, porque a moto é da empresa, e etc, deixa eu passar, bom, aqui chegou na empresa, galera, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar, bom, é, aqui a empresa, meio, tá meio acabada, né, porque tá tendo obra aqui, empresa é um pouco velha ali, ó, pegou fogo ali, um tempo atrás pegou fogo ali, tá um pouco acabada, mas deixa eu encostar a moto aqui, galera, bom, galera, eu vou terminar o vídeo aqui, porque eu vou, quer dizer, pausar o vídeo, né, porque eu vou trabalhar, trampar, né, e quando eu voltar do trabalho, quando eu terminar, né, o trabalho, eu volto aí com vocês, pra nós ir pra casa, e talvez eu passe num baile, que vai ter hoje à noite, hoje é sábado, né, galera, vai ter um baile ali, talvez eu dou um chegue lá no baile, pra nós curtir esse baile, beleza, galera, então, até daqui a pouco. Fala, galera, tô aqui, vindo pegar a moto da empresa de novo, pra voltar pra casa, cansadão aí o óculos, ó, muito louco, cansadão, galera, vamos subir já aqui na moto, tô muito cansado, trampei o dia todo, tá de tardezinho aqui, eu ainda tava trampando até agora a pouco, né, já vai anoitecer, deixa eu até olhar a hora aqui no... No celular, ué, não quer... Ih, rapaz, não quer pegar não. Ih, rapaz, aí, deixa eu olhar a hora aí, no celular, cadê, eu nem sei onde aqui é a hora, nem sei se é aí, Ah, tá 11 horas, 11 horas da manhã, deve ser, né, tá errada essa hora aí, não sei não, não digo nada, deixa eu voltar aqui pra moto Bom, agora foi bom que ele ficou com o celular na mão, pelo menos não fica com arma, né, né, galera, vamos... Ir pra casa agora, e quando eu chegar lá em casa, eu vou tomar um banho, e me preparar pra ir pro baile, né, galera. Vamos ver aqui, com esses carros aí eu passo, opa, opa, abre o caminho aí pra eu passar, vamos abrindo, vamos abrindo, Eu marquei o baile, mas era pra eu ter marcado minha casa, cara, eu vou pra minha casa, mas eu sei o caminho até minha casa, então não precisa marcar não. Deixa eu ficar de olho aqui, fica de olho, fica de olho, vixi, rapaz, vai demorar, hein. Bom, galera, eu vou pra minha casa, tomar um banho, me arrumar, botar aquela beca aí, vou pro baile, e é isso mesmo. Bom, galera, voltei aqui, vou lá pegar a moto, né, dar uma carreirinha aqui. E aí nós vamos pro baile, eu vou com essa moto mesmo, cara, porque minhas outras motos, eu tô só com a... Com a... como é o nome? Eu tô só com a... se eu não me engano, eu tô só com a... Com a bis, a bis é muito louca, eu amo aquela moto, então... Deixar ela... eu vou ficar com ela ainda, né, não vou largar ela nunca. Então eu vou com essa daqui, porque... né, meio massinha ela. É, eu vou embora, né. Tanto faz, os caras tão parados ali. Vamos simbora pro baile. Descer ali pra ir pro baile. Vamos já, muito louco aqui. Então, galera, como eu falei, no baile não tem estacionamento, então eu quero ver onde é que eu vou estacionar essa moto aqui. Estacionar ela aqui, ó. Nesse pequeno aqui. Se roubarem, tem seguro, a empresa vai meter a mão em mim, vai ficar falando merda. Aí tem seguro essa bosta. Num baile, todo mundo loucão vai dar merda. Sei não. Mas é aqui onde a galera estaciona a moto, então eu acho que não tem roubo não, né. Geralmente a galera estaciona a moto aí. Aí é, o baile não tá muito cheio não, porque tá de tarde, né, galera. Ó, tem algumas pessoas aqui. Um funk maroto, só que não. Ó os caché de som loucão, hein, tio. Ô louco, bicho. Beber um suquinho aqui. E tal. Ó lá. Suquinho muito louco, uma cervejinha. Vamos vir aqui e vamos dançar. Tá, 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 tá. Tutu, tchá, 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 tchá. Tutu, tchá, 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 tchá. Tutu, tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tá, 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 para aí. É, galera, o fluxo não tá muito legal aqui não, mas... Tá de boa, né? Mita o louco nesse cara aqui. Qual foi? Qual foi? Tá feito louco, mané. Mexer comigo, quer levar bala. Bala não, porque eu não ando armado não. Eu não ando armado não Olha a situação do garoto Isso porque não ando armado Olha a situação Olha a situação Isso porque não ando armado Olha a situação Eita, pinto não Pinto não, pinto não vale É, beleza galera Eu vou... Fruits não tá muito legal aqui nesse baile não Olha a gatinha aqui Aquela ali que veio do trabalho Aquela outra ali também Mas essa daqui não Toda no ouro Toda no ouro Fui 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 Sei lá como é que faz Ó a mesinha aqui Muito louca Vamos embora Vamos embora que já acabou o fluxo E aí galera Voltei já Eu parei o vídeo ali pra Que os seguranças embaçaram na moto Que eu deixei ela estacionada ali E eles embaçaram Porque os caras queriam roubar E tava embaçando na minha E perguntando o documento da moto E eu esqueci o documento em casa Ainda bem que quem embaçou foi o segurança E não o zon Porque se os homens pegaram Meu filho Aí eu tô lascado Porque eu esqueci o documento da moto em casa Caraca hein galera Opa, deixa eu passar aqui Opa Bom, meio que marquei o caminho de volta né Mas Vamos tentar aqui Vindo aqui Se embora Sinal vermelho mesmo Tá de Tá de Opa, os homens Ai para, para, para Isso é pouco mano Bater na viatura Além de quebrar a moto Ainda vai quebrar a viatura Vou ter que pagar os dois E ainda mais Vou ficar com ovo me ferrar né Porque, tá ligado Vou encher na minha Por causa do documento E por causa da batida E por causa de tudo Porque eu tava no baile Ah caramba Não acredito galera Vou meter fuga galera Não vou Ficar não Falando em fuga XRE né Aí já tá no canal aí galera A fuga de XRE Eu acho que saiu no canal ontem Então é isso aí galera A fuga de XRE Mas é isso mesmo galera Eu vou aproveitar Levar a XRE lá no No tiozão Pra consertar ela E É isso aí Eu volto Eu acho que Eu vou postar esse vídeo hoje E amanhã Vai sair Ou hoje mesmo Vai sair o vídeo de Eu levando ela No tiozão Pra consertar Essa batida aí Mas é isso mesmo galera É Valeu Se gostou do vídeo Compartilha Clica no gostei Adição nos seus favoritos E se inscreve no canal Porque vai me ajudar Bastante Desculpa por tudo galera Pela demora dos vídeos Desculpa por tudo mesmo Muito obrigado Valeu E fui